E daí faz nóis, vou colocar aqui vocês aí, vou colocar aqui na minha cidade aqui, ó É isso aí galera, eu tô montando aqui, ó Tá, tá bom, tá bom Tá, é, eu vou fazer uma passagem do vídeo aí, na hora que eu estiver decolando, você vê aí, beleza? É isso aí Aí galera, aqui fica até bom a imagem, ó Deixa eu pegar a hora que ele vai subindo aí, mostrar pra vocês aí E ficou bom, ó Tchau 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 Tchau